Música Comissão Anticorrupção descobre a empresa Balo comete irregularidade e a implementação se esta básica fase da RUAC. Música Comissão Anticorrupção identifica e a companhia Balo comete irregularidade, também cumpre o decreto-lei número Toluno-Recinem, Barra-Rio-Rua-Ruano-Recinrua, onde só se produz a importação se esta básica na Anfah, lhe esmute no forre mungo, no produto selo que a loza, onde distribui para beneficiar o Cira. Além de não, cá, como se descobre, a empresa Balo distribui produtos esta básica, lá do item e o contrato, a companhia estabelece honra ao Ministério Implementador Hanessan, Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, no secretário Estado Cooperativa. O Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria e Comércio na Indústria. a minha equipa se descobriu a importação. Além dessa situação, o contrato de balão tem uma descrição que não é claro. Por exemplo, há um e-sing. Por exemplo, há um e-sing de balão. Por exemplo, há um e-sing, e os e-sing de tens e o folhão é de $12, e a gente tem um e-sing de balão, e os e-sing de balão é de $12, e com o valor de R$12, e o valor de R$15, e os e-sing de balão são de R$15, e o valor de R$15, mas se não está muito, então é difícil ver o processo de contas. Conta a folha da NB, 10 dólares, 7 dólares e 50 centavos, 6 dólares e 50 centavos. Mas eu acho que até quando se apresenta o relatório para o Ministério, ele vai dar 10 dólares. Também me treino a verificação para rodeá-lo tudo, mas não é a minha. Ele vai aumentar a folha. Presidente da Distribuição Cesta Básica, SECOP, Tomás Guzmão Hatetem, Decreto-Lei Número do Número Resinem para Rio-Rua, Rua-Número Resin-Rua, exige de unir a empresa Cira a distribuir cesta básica por cento rito no Resin-Lima os produtos locais, mas também a companhia Cira-Lais não é só esse produto de importação ou de fazer para beneficiar o Cira. Mas também a SECOP, se recolha a informação que a entidade irá com a monitorização, não é o processo que a companhia comete irregularidade. A companhia temor, ele vai fazer para o primeiro lançamento, ele vai convidar com a colega Cira-Lais. A companhia temor, ele vai acompanhar com a produtu. Então, a companhia temor não se faz. A companhia está no tempo. A companhia está no tempo. Então, quando a gente tem que fazer isso, a gente não vai ficar mais para a Alivia. A gente não vai ficar mais. Talvez não pode ser. Mas a gente não vai ficar mais. Mas a gente tem que fazer isso. A gente não vai ficar mais. Também tem o decreto FONSAI, aprova o Conselho do Ministério do Decreto nº 36 para 2022. Não existe para que a entidade, o Estado, o contrato ou a empresa, tem o alimento de 75% no produto local. Diretor da companhia Tinolina LDA, Agustinho Gomes Hateten, a companhia fornecedor garante catac, produto nebefamba a companhia Celuc, mas a companhia dos produtos Rai Laran, a qualidade de DIAC, a quantidade da produto Rai Laranque, a preso do governo defini. Vamos lá. Muita gente tem um café, mas eu não tenho. Isso eu não tenho. Agora eu tenho que ter uma produção de produtos de U.S.W.I., e aqui, 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 aqui. RJL, RJL Brothers. Nós temos que ter uma produção de produtos de R.S.A. A produção de produtos da U.S.A., a produção da U.S.A., e aí. A produção da U.S.A. é assim, é assim, é assim. E o programa sexta básica faz da rua que faz no setor privado Barac, a que recompeta e o programa refere no NEE durante a TINENGIDA NEE serve registro a empresa local nebehala o pedido para serve a MUTUK Rijun Lima. A sexta básica tem uma empresa, não tem uma produção local, agrícola, mas não tem uma empresa, não tem uma empresa, não tem uma empresa. A gente tem uma empresa, a gente tem uma empresa, a gente tem um público e o programa sexta básica, o código comercial permite o setor privado de Siria competir na sexta básica. A gente tem um grupo de cinco militares, e a gente tem uma comparação com a estatística, na TINENGIDA NEE saiu mais ou menos doze por cento, o total da empresa da TINENGIDA NEE, mas vemos que quase cinquenta por cento do TINENGIDA NEE nunca mais acontece. E pela primeira vez em 2021 ou 2022, o governo nasce que promove uma área de cultura de TINENGIDA NEE, no tabela preço, o governo decide cada cabeça do dólar americano lima nulo. Orçamento da implementação sexta básica fase da RUAG, o dólar americano tocam o alo nulo, o Ministério do Turismo, o Comércio na Indústria, o dólar americano tocam o rat nulo, o secretário-estado cooperativa tocam o rat nulo. TURDADOS, programa sexta básica fase da RUAG, o secretário-estado cooperativa implementa a ONU em município Lima, o município Manatuto, posto administrativo La Clúbar, Betano Manufahi, Malbisi Ainaru, Seloi Malera Aileu, Nosso Aicova Lima. Felicitas Borges, Azaime dos Santos, Ziemén.